Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo de comprinhas de R$1,00 e eu dei a louca nas comprinhas, gente. Comprei muita coisa, mas comprei coisas tudo que eu gosto e que aqui em casa a gente consome bastante, principalmente as crianças. Vou começar mostrando pra vocês os sucos. Comprei vários suquinhos da Vigor. Comprei esses iorgute de R$1,00. Muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês da Batavo. Esse aqui é de graviola, eu comprei de baunilha. Comprei dois cremes pra molho, né? Dois molhos de estrogonofe. Então, os dois foram R$1,00. Ela tava tendo a promoção de dois por R$1,00, tá? Comprei este da Batavo e iorgute da Batavo. Esse aqui que eu amo, né? Já falei pra vocês que eu adoro. E no mercado até mostrei num vlog bem carinho, viu meninas? Comprei esse outro aqui, ó, dessa marca aqui. Eu nunca experimentei, mas minha filha comeu e falou que é super gostoso. Comprei vários. Então, de iorgute eu comprei vários. Comprei esses burrifadores e comprei logo três, porque eu nunca tinha visto lá. Então, eu comprei pra fazer misturinha de produto de limpeza. Aí eu comprei três. Comprei esse burrifadorzinho aqui, que é pra mim colocar, fazer tempero pra salada e colocar na mesa. Eu achei bem pra burrifar na salada. Comprei essa balinha aqui. Comprei paçoca. Docinho, ó, doce de abóbora é R$2,00 por R$1,00 lá. Doce de abóbora, esse pé de moça que eu adoro. Comprei doritos pras crianças que ela adora. Treloso, vários. Esses palitinhos aqui, ó, de chocolate da Parmalat, gente, que é uma delícia. Eu comprei quatro pacotinho desse, que é muito bom. Comprei esse cereal que a Miriam ama. Ela chama de papagaio. Comprei suspiro de morango, que eu quero fazer uma sobremesa no domingo. Comprei a Bicen, comprei esses sequilhos, que é o melhor sequilhos do mundo. Então, eu comprei vários pacotinhos. Comprei essas balinhas aqui, gente, porque isso aqui é muito gostoso, mas eu comprei pras meninas, ó. Comprei de porquinho, comprei essas do filme da Rio, né. Comprei chicletes da Barbie, bala de banana, balinhas de fruta, esponjas de lava-louça. Aí, eu comprei paninhos, que eu adoro. Comprei esse paninho aqui, ó, que eu achei ele muito lindo, ó. Muito legal, né. Eu gosto desses paninhos, pra colocar em cima da geladeira, pra colocar no balcão, pra colocar no fogão. Fica muito bonitinho. E eu adoro. Comprei esse. Comprei esse aqui de galinha, que eu achei muito fofo, gente. Olha, de galinha. Eu comprei um de corujinha desse aqui, da outra vez, e eu gostei muito da qualidade. Então, eu comprei esse de galinha. Comprei mais três fronhas de almofada, capinha de almofada, porque eu vou fazer as almofadinhas pra vocês verem, pra me enfeitar a minha cama. Eu comprei igual, eu comprei três. Comprei essa cartela de adesivo, pras meninas colocarem nos caderninhos delas. Comprei duas escovas de dente, mais uma pra Miria, né, porque a Miria, porque a Miria morde as escovas dela. E comprei uma pra deixar em casa de reservas, aí chega a visita, tem uma escova de reserva. Aí, aqui, eu comprei essa cestinha, essa vasilhinha pra Miria comer cereal, porque ela quebrou a de borboleta dela. Aí, eu comprei pra ela essa vasilhinha aqui. Comprei esse espelhinho pra deixar no banheiro, porque às vezes meu marido faz barba lá, eu, faz barba. Então, eu comprei pra deixar no banheiro, porque é de plástico, e atrás aqui é de plástico também, ó. Então, não tem aquele papelão que descola. Comprei essa forminha de gelo. Comprei duas cestas, né, que são ótimas, gente, eu adoro. Pra organizar as coisas. Essas aqui eu vou deixar no quarto das meninas. Aí, ontem eu comprei uma, uma, uma garrafinha de bico de jaca, e eu achei esses copinhos lá no real também, de bico de jaca. Eu comprei três. Comprei essa, essa garrafinha de bebe água, só porque é da Peppa, ó. Mas não é muito bom não, porque esse plástico aqui acaba saindo, mas como ela gosta muito da Peppa, aí eu acabei comprando pra ela. Mas essa Peppa tá muito feia. Nossa, tá meio estranha essa Peppa. E comprei, meninas, essas essências aqui. Eu amo isso aqui, gente. Eu comprei a cetona, pequenininha. Comprei esses aqui, porque esse dia todo eu tava indo lá e não tava achando, porque acho que tava em falta. Eu adoro isso aqui pra deixar no banheiro, no carro. Nossa, é muito bom. O cheirinho disso aqui é uma delícia. Eu gosto de espirrar no tapete, nas cortinas, pra dar aquele aroma. É um aromatizante de ambiente. Aí eu comprei esse aqui de amor, né? Aí comprei esse aqui de brisa. É uma delícia esse de brisa. Comprei esse daqui de paixão. Aí comprei essas essências, que eu já falei pra vocês que eu amo, porque dá pra fazer dois litros de desinfetante. Eu não faço. Eu faço um litro pra ficar bem forte, pra lavar o banheiro. Maravilhoso. Eu adoro, gente. Eu comprei esse aqui, ó. De lavanda. É muito cheiroso. Meninas, é que não dá pra vocês sentirem o cheiro. Flores do campo. Comprei esse de jasmine. Esse aqui, a minha filha adora, Pietra. Esse de jasmine. Comprei esse aqui de rosas. E comprei esse aqui, que é de dove. Esse aqui eu não sei o cheirinho, mas tô louca pra sentir que é de dove. Comprei um multiuso Facilite, porque eu adorei. E comprei mais uma água sanitária, Cristal Cleaner. Então, essas foram as minhas comprinhas. Aliás, megas comprinhas, né, menina? Porque bastante coisa. E comprei mais uma água sanitária, né, menina? E comprei mais uma água sanitária, né? Obrigado.